Segundos, a partir de agora aumenta o giro do motor, a partir de agora aumenta a adrenalina, aumenta a emoção Categoria de base, categoria 50 cilindradas, vai subir de 5 nesse exato momento, a partir de agora vem comigo Brasil Pro giro, 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 pro giro Categoria 50 cilindradas Largada sensacional das 50 cilindradas, vamos ver quem é que vai aparecer pela primeira posição Arotada da primeira posição, o líder largou mal, vai ter que fazer prova de recuperação com a moto de numeral 300 Tem problemas, o piloto de numeral 109, problemas com a moto, tá voltando pra pista do garotinho Categoria 50 cilindradas, mais uma prova eletrizante, mais uma prova emocionante É campeonato brasileiro de motocross, o maior e melhor campeonato de motocross da América Latina E você acompanha conosco na transmissão ao vivo pelo Youtube CBMTV, o canal oficial da Confederação Brasileira de Motociclismo Reta de largada agora pro pelotão Vamos ver quem é que vai aparecer pela primeira posição O líder já vem buscando prova de recuperação Lembrando que essa é a categoria que os pais podem permanecer dentro da pista É a única categoria pela primeira posição Já tem briga legal agora Guilherme Buozzi é o primeiro 274 Heitor Matos o líder do campeonato numeral 300 é o segundo Pietro Fraga tem a terceira posição Lucas Valar 32 é o quarto Lorenzo Rick em 16 é o quinto Jonas Andreazzi 217 é o sexto Sétima posição pra Alícia Sagai numeral 8 Oitava posição pro Kaique Ferreira 338 Nona posição pro João Gabriel 701 Décima posição pro João Joaquim 777 Décima primeira posição Arthur Aquino 206 Décima segunda posição Joaquim Souza 109 Décimo terceiro Gabriel Câmara 155 Décima quarta posição pro Ângelo Com colato Moto de numeral 18 Décima quarta posição Na verdade agora Guilherme Sobieski 292 Passou o Ângelo pela décima quinta posição Augusto Câmara passa 255 é o décimo sexto Guilherme Buozzi já vem pela primeira posição E começa a abrir um pouquinho a diferença Em relação ao segundo colocado Que é o Heitor Matos O líder da categoria E lembrar que o Buozzi É nesse momento o segundo colocado Esse que vai passando 274 É o segundo colocado na classificação geral Com esse resultado ele tá assumindo a liderança Já que o Heitor é o segundo colocado Soma 25 pontos na classificação geral Contra 22 do Buozzi Uma vitória do Buozzi vai pra 25 pontos Com 22 Do Heitor Matos Os meninos vão somando 77 pontos E aí vai assumindo a liderança do campeonato Categoria 50 cilindradas O Guilherme Buozzi com a moto De numeral 274 E já começa a chegar o Lucas Valar Numeral 32 Pra cima do Heitor Pra tentar buscar já a segunda posição A gente vê o piloto parado 218 Parado ali no trecho um pouco mais complicado O Henrique Concolato Tá tentando voltar pra pista É a dificuldade dos meninos A roda pequena Motocicleta de 50 cilindradas E aí o líder Não quer saber de nada 274 O Buozzi vem pela primeira posição Andando muito forte Vai pro mergulho Agora pra pegar Reta de largada O primeiro colocado 274 O Guilherme Buozzi Reta de largada pro líder Aí com o capacete amarelo A roupa toda laranja Com detalhes em branco e preto Vem com a sua KTM O Buozzi com a moto De numeral 274 Vai passando o garotinho Passa pelo arco de chegada Chega junto com ele Agora o Heitor Marques Com a moto de numeral 300 Vão passando por retada a tarde O Heitor Que é o líder do campeonato Tenta chegar nesse momento Tenta buscar A primeira posição Porque sabe que esse resultado Vai dando a liderança pro Buozzi O Buozzi já recebe ali Orientação Do seu mecânico Já olha pra trás Já vê a aproximação do Heitor Mato Valendo aí a primeira posição Na categoria 50 cilindradas Lembrando que pra sequência Categoria da experiência Categoria MX-5 Essa categoria Os pilotos tem de 5 a 9 anos Pros meninos De 5 a 10 anos Pros meninos Com motocicleta Dois tempos De até 50 cilindradas Monomarcha automática Aro 10 na traseira E de até 12 Na dianteira Categoria 50 cilindradas Buozzi vai abrindo Essa diferença um pouquinho Na primeira posição Vamos ver a diferença dele Pro segundo colocado Dois segundos Na última volta O Buozzi vai Acelerando forte agora E o Heitor acaba ficando Um pouquinho mais Pegou retardatário O Lucas Valar 32 Tem a terceira posição O Lorenzo Henrique Em 16 É o quarto O Jonas Andreazzi É o quinto O Pietro Fraga Tá ganhando agora Posições Vem pra prova de recuperação Alícia Sagay Também Ganha uma posição Prova de recuperação Pra ela Tem a sétima posição O Kaique Ferreira É o oitavo O João Gabriel É o nono O João Neto É o décimo Joaquim Souza É o décimo primeiro Arthur Aquino Décimo segundo Gabriel Câmara Décimo terceiro Augusto Câmara Décimo quarto Guilherme Sobieski Décimo quinto E o Ângelo Concolato É o décimo sexto Categoria 50 cilindradas Diminui um pouquinho A diferença De dois segundos Pra um ponto três Começa a andar forte Agora o Heitor Matos Faz a volta mais rápida Um vinte ponto seis Ele chega E encosta Pra cima do Boaz E pra tentar buscar Essa primeira posição Partiu pro ataque O Heitor Garotinho que vem De Rusk Varna Pra essa temporada Ele que vem Do Bicicross Tem o pai também Que veio do Bicicross Ele começa a tentar Chegar pra cima do Boaz E pra tentar tirar Essa diferença Mas vai trazendo Como ele também O Lucas Valar Com a moto de lumenal Trinta e dois O Lucas fez uma excelente Corrida em faxinal Mas acabou sofrendo queda Um garotinho que andou Muito forte E que nesse momento Tem a quarta colocação Na classificação oficial Do campeonato E aí a gente tem A ausência Do Estevam O Estevam Silva Que é o terceiro Era o terceiro colocado Na classificação geral Não veio pra prova A gente tem então A ausência Do Estevam Você viu passando um pouquinho Mais atrás O Heitor Matos 300 com a moto Com a moto de lumenal 300 E o Valar Tá chegando pra cima E o Boaz E vai pro mergulhão Tá aí de molho O Guga Tá em casa Então o Boaz O Boaz O Boaz vem pra passar Pela Alice Ela recebe ali O alerta da bandeira azul Já entendeu O Boaz coloca lado a lado Os dois quase se tocaram O Boaz já passa Muito bem Na corrida de hoje O Boaz Que tem mais retardatário A sua frente E ele vai aumentando A diferença Que nesse momento É de 4.3 São 4 segundos A diferença Em relação ao segundo Colocado O Heitor Matos E lembrar mais uma vez Que esse resultado Dá a liderança Pro Boaz Da categoria 50 Cilindradas No Campeonato Brasileiro Andando muito forte Abraço aí pro Paulo De Presidente Prudente Tá ligado com a gente também Grande abraço Pessoal que tá Acompanhando com a gente Boaz 274 Tem a primeira posição O Heitor Matos 300 é o segundo O Lucas Valar 32 é o terceiro Lourenço Ricken 16 é o quarto O Jonas Andreazzi É o quinto 217 Sexta posição Pro Kaique Ferreira Alícia Sagay Númeral 8 Tem a sétima posição Pietro Fraga 152 é o oitavo João Gabriel 701 é o nono O João Neto 777 é o décimo Arthur de Aquino 206 é o décimo Primeiro Augusto Câmara 255 é o décimo Segundo Guilherme Faria Sobieski 292 é o décimo Terceiro Joaquim Souza 109 é o décimo Quarto Ângelo Concolato 218 é o décimo Quinto Gabriel Câmara 115 é o décimo Sexto Campeonato Brasileiro de Motocross Que tem como patrocínios Honda Yamaha EMS PMP Borile Circuit KTM Tuscany MXF E MRP E os nossos patrocinadores Uma diferença que agora está oscilando Era 4.3 Caiu para 3.2 Tirou um segundo Nessa última volta E o Guilherme faz agora a volta mais rápida Com 1 19.0 Então volta a andar rápido de novo O Guilherme Buozzi Andando muito forte Já faltando aí Já vamos caminhando para o finalzinho Faltando nesse momento 3 minutos e meio Mais duas voltas para o final Primeira posição para o Guilherme Buozzi 274 Heitor Matos é o segundo Lucas Valar o terceiro Lorenzo Rick é o quarto E o Jonas Andreazzi Quinta posição Lembrando que na sequência Categoria MX5 15 minutos mais duas voltas Então mandar aqui um abraço Mais do que carinhoso Para o Motoclube Fim da Picada Parabenizar pela realização desse grande evento E agradecer muito pelo apoio Pelo incentivo ao nosso esporte A gente viu ali o piloto de numeral 206 Que é o Arthur de Aquino Tinha problemas com a moto Mas já está de volta A gente vê o líder vai passando Agora também passando por vetardatários Lembrando que a categoria 50 cilindradas A gente tem um corte de pista Os meninos não fazem a pista completa A pista muito grande Alguns pontos com um pouco mais de dificuldade Para os meninos Então sempre acontece na categoria MX 50 cilindradas Sempre tem o corte Na maioria das pistas Sempre tem o corte aí para a galerinha Está abrindo um pouco mais a diferença E aí o líder vai para o chão Fica o Buozzi Ele está voltando Mas eu acho que perdeu a primeira posição O Buozzi vai para o chão O Heitor Matos O líder do campeonato Assume a primeira posição Para se distanciar um pouco mais Na liderança Porque aí vai somar mais 3 pontos Vai abrir 6 pontos de vantagem O líder errou Olha o Buozzi agora Para cima do Heitor Encosta A briga pela primeira posição Olha o Buozzi Olha o Buozzi Encosta para cima do Heitor Matos Categoria 50 cilindradas Missão quase impossível A partir de agora Vem para o mergulho Reta de largada para os dois Valendo a primeira posição 300 Heitor Matos É o primeiro 274 O Vitor O Buozzi Guilherme Buozzi Vai chegando Botando pressão Vem para o salto Chegar dos dois Passa o Heitor Matos Pela primeira posição Passa o Guilherme Buozzi Tenta chegar de novo Para cima do Heitor Tenta buscar a primeira posição O Guilherme Buozzi Heitor Matos passa Vai abrindo um pouquinho A diferença na primeira posição Mesmo depois de cometer um errinho Ele ainda permanece Na primeira posição Com a queda do Guilherme Buozzi Que tenta buscar a primeira posição Categoria 50 cilindradas Já na mão do diretor de prova E é para o finalzinho Que vem a definição Da categoria de base É para o finalzinho Que vem a definição E aí meu amigo Haja coração O pai e a mamãe Ficam desorientados Erra de novo o Heitor Dá uma escapa de o Heitor Matos O Buozzi tenta chegar de novo Para cima dele Para o finalzinho Placa de duas voltas agora Vai pintar para o líder Ele vem já para o mergulho Vai pintar o mergulho Na reta de largada Vai por fora o Buozzi Vem de mão colada Encosta para cima do Heitor Reta de largada para os dois Placa de duas voltas já preparada Tem que retardar na frente Vai pintar a placa de duas voltas Nesse exato momento Aí vem o Heitor Matos Bandeira azul agitada Não abriu ainda As duas últimas voltas Faltou Passou faltando Dez segundos Então tem mais Três voltas Para fechar a prova E o Buozzi parece que acabou Ficando um pouquinho Estou vendo o Heitor O Buozzi ficou um pouquinho O Heitor Matos Abre um pouquinho a diferença Aí na imagem o Heitor Moto de numeral 300 Heitor Matos Com a Power Husky Renova Graphics Chiro Capacete BMS Race Panks e Farmácia São Germão O primeiro colocado vem Alô Saulo Maluquinho Em Lowell, Massachusetts Nos Estados Unidos Acompanhando com a gente E aí o Heitor vai passando Daqui um pouquinho Teremos conosco Aqui a presença Do deputado federal Marcelo Bru Pelo Rio Grande do Sul O verdadeiro deputado Que defende O motociclismo nacional E tá ficando O Arthur Com a moto De numeral 206 O Heitor Matos Vai passar Reta de largada Para o líder Vai pintar a placa De duas voltas Daqui um pouquinho Aí vem o líder Abre um pouquinho A diferença em relação Boaz O Guto já acena Para ele Com a placa De duas voltas Passa o Heitor Com a moto De numeral 300 Venceu a primeira etapa E ali nós temos Na curva da ferradura Dois pilotos Que acabaram Se embolando E ficando E o Heitor Matos Vem Ia passar Vai passar Exatamente nessa curva Agora Na curva da ferradura Tá passando Líder Moto De numeral 300 Abre bom A diferença Na primeira posição Vai abrindo A diferença Alô Pomba Grande amigo Pomba E Gu Ligadinhos Francélio Todo mundo Lá em Belo Horizonte A capital querida Do meu estado De Minas Gerais O Heitor Vem para abrir A última volta Agora Finalzinho de prova Heitor Matos Abre agora Um pouquinho A diferença Em relação Boaz E 4.9 A diferença Entre eles Vai caminhando Para o finalzinho Daqui um pouquinho Vem para a última volta Vem para os últimos 1.490 metros Vem o Heitor Por mergulho Vai pintar Reta de largada Para o líder E aí vai pintar Placa de última volta Para ele Heitor Matos Vem para tentar Abrir 6 pontos Na diferença No campeonato Aí vem o líder Placa de última volta Para o Heitor Vamos de carona Com o líder Moto de numeral 300 Garotinho Vem para ficar Com a vitória Passa agora Passou a motocicleta Passou a Ruskin Varo Na numeral 300 Ele vem Faz a curva Para a esquerda Vai para os últimos metros Vem para o miúlo de pista Passa agora Pelo primeiro step Passa agora Pelo primeiro kingzinho Passa agora Pelo segundo Vem para o salto Miúlo de pista Curva da ferradura Vai pintar para o líder Já já nesse momento Curva para a esquerda Entra agora Na curva da ferradura Moto de numeral 300 Heitor Matos Líder do campeonato Vai se distanciar Ainda mais na liderança Vai pegar agora A curva da subida Oposta ao mergulho Da largada Ele vai por dentro Escolhe o traçado bonitinho Entra na canaleta Trabalha bonito A sua motocicleta Vem para o subidão agora MX Report Está ligadinho Conosco também Estamos juntos Grande MX Está aí MX Report Está aí junto com a gente E olha o Heitor Vai caminhando Para o finalzinho Já vem para a parte alta Da pista Motocicleta Motocicleta de numeral 300 Vai passar pelo salto da montanha Vem para o mergulho Vai pintar reta de largada Para o líder Faz a curva para a esquerda Reta de largada para ele Para se distanciar na liderança Aponta para ficar com a vitória Vem que eu estou te vendo Heitor Vem que eu estou te vendo Garoto Para receber a quadriculada Heitor Matos Para vencer a categoria 50 cilindradas Um abraço no papai A comemoração Mais líder do que nunca no campeonato brasileiro de motocross Pela segunda posição Passando o Guilherme Buose 274 Lucas Valar passa pela terceira posição Abre seis pontos na liderança Heitor Matos Para passar pela quarta posição Vamos aguardar a passagem de Lorenzo Ricken Garotinho Lorenzo com a moto de numeral 16 Heitor comemora bastante Paizão com sorrisão aberto com o pau e rusque no peito Está aí Heitor Matos Para se distanciar na liderança do campeonato brasileiro Moto de numeral 16 Ainda não passou o quarto colocado por aqui Ainda não passou o quinto colocado Categoria 50 cilindradas Não passou ainda o quarto colocado Não passou ainda o quinto colocado por aqui Aí vem o quarto colocado Moto de numeral 16 Lorenzo Ricken Passa pela quarta posição E vem para fechar Na quinta posição Jonas Andresi Com a motocicleta de numeral 217 Para fechar os cinco primeiros Da categoria 50 cilindradas Passa Jonas Andresi Andresi para fechar legal Categoria 50 cilindradas Terceira etapa do campeonato brasileiro de motocross Temporada 2021 O maior e melhor campeonato de motocross Da América Latina Patina Pessoal por favor Se inscrevam nessa bosta Por favor Tchau Tchau